Madre Maurina era diretora de um orfanato em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, quando foi presa durante a ditadura militar, acusada de fazer parte de um grupo de oposição armada ao regime. A freira, de 43 anos, foi interrogada e torturada duramente pelos agentes da repressão, sem direito a um advogado e proibida de se comunicar com a família. Ela ficou meses na cadeia até que foi banida pela ditadura e enviada para o exílio forçado no México. Madre Maurina ficou quase uma década no exterior e só retornou ao Brasil em março de 1979, depois que a própria justiça militar revogou a prisão da religiosa. Agora, 45 anos depois, a trajetória dela está sendo resgatada pelo ótimo documentário Maurina, o outono que não acabou. Vamos resgatar essa história. Maurina Borges da Silveira nasceu numa zona rural de Minas Gerais e conheceu a ordem dos franciscanos por influência de um irmão que era padre. Ela se tornou freira e trabalhou em instituições de ensino católicas durante 20 anos, até que assumiu a direção do Lar Santana, um orfanato para meninas em Ribeirão Preto. A religiosa era responsável pelas finanças do orfanato e também pela educação e a saúde das crianças. Quando a Madre Maurina chegou ao Lar Santana, um grupo chamado Movimento Ecumênico de Jovens já usava um espaço dentro do orfanato para se reunir e discutir sobre a pobreza e outros problemas sociais do Brasil. Não era um movimento de combate à ditadura, mas entre os seus membros havia pessoas que também pertenciam a um grupo local chamado Forças Armadas de Libertação Nacional, criado por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro. As Forças Armadas de Libertação Nacional, mais conhecidas pela sigla Faune, defendiam sim a luta armada contra o regime dos generais. Eles pretendiam instalar um centro de guerrilha rural na área de Ribeirão Preto, mas era um grupo pequeno e sem estrutura que mal dispunha de armas de fogo. O maior empreendimento da Faune contra a ditadura foi distribuir localmente um jornal chamado O Berro, que fazia críticas ao governo. Sem o conhecimento da Madre Maurina, que não tinha nenhum contato com os planos da Faune, os guerrilheiros, que também faziam parte do movimento ecumênico de jovens, guardavam no porão do Lar Santana todo o equipamento usado na produção do jornal. Em outubro de 1969, a polícia prendeu alguns integrantes da Faune que, sob tortura, revelaram que tinha material do jornal escondido no orfanato. Mesmo sem ter tomado parte em nada daquilo, a Madre Maurina foi presa e acusada de integrar o grupo considerado terrorista. A polícia afirmava que a freira acobertava as atividades subversivas e desviava o dinheiro e até a comida do Lar Santana para os guerrilheiros. Na cadeia, Madre Maurina foi espancada pelos agentes da repressão e recebeu até choques elétricos. Os torturadores tentaram obrigar a freira a declarar que ela era amante de um dos guerrilheiros da Faune. Aquela violência toda causou tanta revolta na Igreja Católica que os delegados responsáveis pela prisão da religiosa foram excomungados. Depois de passar meses presa, Madre Maurina saiu da cadeia, mas contra a vontade dela. Em março de 1970, três grupos da luta armada sequestraram o cônsul japonês em São Paulo e exigiram a libertação de vários presos políticos que deveriam ser enviados para o exílio no México. Na lista de presos que deveriam ser soltos estava a freira de Ribeirão Preto. Madre Maurina achou aquilo um absurdo, disse que não conhecia nenhum guerrilheiro que queria ficar no Brasil para provar a sua inocência. Mesmo assim, ela foi enviada num avião cheio de ex-presos políticos para o México, onde viveu durante nove anos. Em 1979, depois de um insistente trabalho do seu advogado, com muita ajuda do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, a Justiça Militar revogou a prisão da Madre Maurina, que pôde, finalmente, retornar ao Brasil para, mais uma vez, declarar a sua inocência. A saga da freira está sendo resgatada pelo documentário Maurina, o outono que não acabou. Dirigido por Gabriel Silva Mendele, o filme já ganhou vários prêmios e vem sendo exibido no circuito independente de São Paulo, mas os produtores estão tentando acordo com plataformas de streaming para alcançar um público muito maior. Tomara que role! Música Música